Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos fazendo IBGE 2017 para o cargo de agente censitário. Perfeito, gente? Mais uma questão bastante simples desse importante concurso público, almejado, né? Comissado, concurso público do IBGE. A prova fresquinha de 2017, a questão diz assim, é uma questão muito simples, muito, muito simples. Mas a gente pensa, a gente associa, é uma questão do dia a dia, do cotidiano, então vale a pena a gente trabalhar, tá bom? Sete amigos jantaram em um restaurante e combinaram dividir a conta igualmente entre eles. Na hora de pagar, um deles notou que tinha esquecido a carteira e, portanto, estava sem dinheiro, né? Um trambiqueirozinho, né? Um 7-1. Assim, cada um de seus amigos teve que pagar um adicional de 14,50 para cobrir a sua parte, né? Do amiguinho ali, né? Um 7-1zinho ali, o espertinho. O valor total da conta foi de... Bom, o que aconteceu ali? Chegou uma conta, né? Chegou a conta, eu vou pagar 7 amigos, vamos lá, cada um paga. Vamos dividir isso aí, quantos somos? Então, você pega a conta, divide pela quantidade deles, ou seja, vai pegar a conta, né? O valor total da conta e vai dividir por 7, são 7 amigos. E aí, o espertinho chega e fala, pô, cara, aí gente, eu esqueci a carteira, né? Aí, todo mundo fica assim, surpreso e tal, mas... Vamos lá, vamos segurar a onda do cara aí, né? O que a gente faz, então? O que é feito, então? Eles decidem que a parte desse amigo vai ser paga igualmente por cada um dos outros amigos, né? O que eles fazem, então? Olha só o que eles vão fazer. Qual é o somatório do rateio entre os amigos, né? São 6 amigos, né? Que estão com dinheiro. Cada um deles vai pagar 14,50. Isso dá o total de quanto? 87,50. Essa continha aqui, olha aqui, tá aqui a conta, ó. 6, não é isso, ó? Vezes 14,50. Isso dá 87 reais. Aí eu pergunto a vocês, pra que vai servir esse 87 reais, hein? É pra agregar o dinheiro que esse amigo espertinho não deu. Ou seja, esse amigo espertinho deixou de dar 87. Vocês concordam comigo que isso é o que faltava pra acertar a conta? Ou seja, esse 87 reais, gente, é o preço que cada um dos 7 amigos deveria pagar. Esse estava sem dinheiro, os outros se cotizaram pra juntar o dinheiro dele. Se o dinheiro dele é 87, né? O dinheiro de todos os outros 6 também era 87 reais. E aí vem a pergunta, qual é o valor total da conta? O valor total da conta, gente, vai ser 87 vezes 7. Tá bom? Dá quanto? 619 reais. A resposta certa é a letra E. Bastante fácil, né? É uma questão muito simples, né? O que ela tem de bom? É uma questão contextualizada, muito bem contextualizada. Você contou uma história, viveu-se o dia a dia, né? O interessante da contextualização é que a gente acaba vivendo de uma certa maneira, né? É um momento. A gente está, imagina-se, num bar com 6 amigos e tal, e um espertinho diz que não tem dinheiro e tal, né? Então, é um problema da realidade. Isso eu acho muito importante no ensino da matemática, né? Então, é muito bacana quando o IBGE propõe uma questão dessa, porque a gente vê que a matemática está no cotidiano, está no dia a dia, né? Está na nossa vida, tá certo? Isso é muito importante. A questão é fácil? É uma questão fácil. Mas a gente raciocinou, né? E ela, de uma certa maneira, foge dos padrões comuns de questões de concurso, né? Aquelas questões de corebinha e tal. Questão bonita. Muito fácil. Mais uma questão bonita. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamitofácil.com E fica daqui o convite, novamente, né? Para que vocês visitem o nosso site. É um site 100% gratuito, né? Contendo o conteúdo do ensino fundamental de matemática. Está completinho. Álgebra, aritmética, geometria, análise, está lá completinho. Então, você vai poder estudar quando quiser, quando puder. A hora que você tiver um tempinho e tal, dá uma passadinha lá, estuda um pouquinho. E, importante, nosso site é 100% gratuito. Você fica livre para estudar quando quiser, tá bom? Quando puder, tá bom, gente? Você está no portal YouTube. Está vendo essa videoaula, né? No canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder me fazer dois favores, eu te agradeceria muito. Se você puder clicar nessa mãozinha, né? Onde tem o like, né? Dá uma força lá para a gente. Dá uma força no canal, né? Clica na mãozinha. Claro, se você gostou do videoaula. Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima. E, se você puder também se inscrever em nosso canal, eu vou te agradecer e muito. Um canal, quando começa a ter muita visualização, muito like, muitas inscrições, ele começa a crescer. Aí, o Google começa a olhar para a gente com mais carinho, né? Aí, vai colocando a gente mais alto nos mecanismos de busca. Tá bom, então, gente? É isso aí. Obrigado a você pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.